Salve aí galera! Bom dia, boa tarde, boa noite! Aqui quem vos fala é o Lorde dos Games Vamos continuar aqui com a nossa série de Live Maguire 4, Special Edition Bora lá! Obviamente continuar de onde a gente parou Vamos lá! Missão 3, antes disso vamos dar um pequeno upgrade na nossa habilidade Boa! 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 Se inscreva no canal Desculpa aí a rigueira da minha sobrinha Vou comprar algo Então bora lá Desculpa aí tá A rigueira da minha sobrinha Todo dia ela vem a perrear Bora lá Aqui não tem nada Vou mostrar Cadê ela Cadê ela Se passar aqui, rapidão... Opa! Enfim, vamos lá. Fizemos uma caída aqui. Droga! Hoje vai. Eita frescura! Fizemos uma caída. Fizemos uma caída. Fizemos uma caída. Vamos lá. Vamos lá. Tinta-tinta-tinta-tinta-sissão. Se acordar. um bora, uma hora que eu faço Tem que ver que eu peguei com o respirador aqui, vou tirar o manto desse nojento, eu vou se embora mesmo, melhor, porque também não quero perder muito meu tempo aqui, só um minutinho, bebemos um Guaraná, tenta deixar um pouco asquite, sim, acho que não vai dar direito ao colorado não, espero que não também não, para lá, enquanto isso eu vou comer um pouquinho aqui com os coisinhos, caramba, e aí e aí e aí tem um pouco de delay aqui, acho que é porque alguma coisa deixou da toa, deve ter atualização, não vai dar para fazer porque eu estou sem internet, e aí e aí e aí e aí e aí não vou deixar agora não, galera se esmol de que e aí só porque assim, aqui onde eu moro a moda agora é derrubar poste é o quê? é é tá brincando é brincadeira favorita do pessoal agora, tá derrubando poste não tô nem afim vou embora mesmo tchau só porque perdi meu tempo não até que eu poderia matar os cestudinhos mas não quero peguei, peguei pra saber e simbora eu já vi então tem pra que reassistir pode safado ! Opa! Eita, dano bruto É, bose aqui, né Opa Tem muito É, morri, hein O negócio tá o outro O nome de novo Não é porque Não vem a ter nenhuma habilidade que vem me ajudar agora Acho que eu vou ter que torrar toda a minha grana em vida mesmo Bora aqui de novo Vamos lá Agora Fechar mais atenção Bota, pra você comer esses baits todos aqui, vai, é, tá bom É, o que? Cara, velho, é muito chato passar dessa parte O que eu vou fazer? Essa pala tá agora Cadê você saber? Vou apelar A mim Vocês apelam comigo Ou que eu posso apelar com vocês? Não posso Vou mostrar Que pode Que pode Vamos lá Vamos lá De novo Vou cortar não Bem, só não consegui passar dessa vez Aí Eu dou aquele belo corte maroto E volto quando tiver É matado Essa porcaria de gênio O vídeo não fica tão extenso Droga O cursor do mouse tá aparecendo Espero que não fique na Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Opa, opa Põe o robinho Põe o robinho Vai, ó Hummm... Pera aí, pera aí... Calma, a gente consegue... Dá para de vir não, é? Tá bom, né? Ó uma trouxa... Vai, pula... Não precisa mudar o corte maroto não... Opa, ainda estava vivo... Agora o que o cara quer não dropa a recuperador de vida, né? É meio que estranho, né? De uma pilacha, dropa aí, então... Fazer o que, né? Bora lá... Para que time mais roubado a mentirosa do mundo? Agora! Quanto nisso eu vou comer mais um pouquinho... Fogo... 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 É... Não te se preocupe não com essa música que tá roubando desde o início do jogo, foi que pedi para o meu DJ colocar... Não tem como não dizer que o japonês não é tarado. Não tem como não dizer que o japonês não é tarado. Não tem como não dizer que o japonês não é tarado. Não tem como não dizer que o japonês não é tarado. Não tem como não dizer que o japonês não é tarado. Não tem como não dizer que o japonês não é tarado. Não tem como não dizer que o japonês não é tarado. Não tem como não dizer que o japonês não é tarado. E o japonês não é tarado. Não tem como não dizer que o japonês não é tarado. Não tem como não dizer que o japonês não é tarado. Não tem como não dizer que o japonês não é tarado. Não tem como não dizer que o japonês não é tarado. não tem como não dizer que o japonês não é tarado. Não tem como não dizer que o japonês não é tarado. Não tem como não dizer que o japonês não é tarado. Não tem como não dizer que o japonês não é tarado. Cliff Clussia, eu devo cair. São caras 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 caras. O bathroom certo é tipo, o japonês é tarado caras 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 caras. Eu acho que a japonês está corta cá. Não tem como é tarado. Você tá tudo de que eu por dentro está na minha памяти Essa espada é muito chata, velho. Vamos lá. Eita. Chuva. 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 Ah, meu Deus. Pra mim ia ficar beijando a parede mesmo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Essa aqui é da Especial. Não tem tu, é? Não tem mais ninguém. Não tem nem muito pessoal nesse gameplay, não é? É muito bom. Em casa caiu por medo. Lacking em toda emoção. Esticando de cima à porta. Esperando para a porta final de abri. Escutando pra uma sala só. Ah, poxa, vai parar de nascer, não é? Caramba Tá tão cheio que tá bom Vamos ver, né? Opa Tá cheio É o que eu temi agora Vamos lá Vamos lá Não Ah, não, acho que não Acho que nem agora não Só mais uma vez enfrentar o Zan Não Achei que era dance, mas não 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 Uma sala cheia Caramba Desculpa Não 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 Nem Não o próximo vídeo, então, falou!